No dia 8 de março de 2017, a professora Graciela Bolzão de Muniz era conduzida ao cargo de vice-reitora da UFPR. A data, o Dia Internacional da Mulher, não foi escolhida ao acaso e, quatro anos depois, no 8 de março de 2021, o ato foi repetido. Nesta segunda-feira, na Sala dos Conselhos da UFPR, Graciela foi reconduzida ao cargo por mais quatro anos, desta vez até 2025. Uma cerimônia que contou com a presença física apenas do reitor, Ricardo Marcelo Fonseca, e da vice-reitora, além de uma pequena equipe de produção da UFPR TV, que transmitiu a solenidade ao vivo pelo YouTube. Virtualmente, a cerimônia teve as presenças de muitos amigos e representantes da universidade, além de autoridades. A solenidade teve direito até a uma apresentação cultural na abertura, planejada pelo professor Edwin Pitre Vazquez e executada por dois de seus orientandos no doutorado em música, que gravaram uma apresentação com influências argentinas, país de origem da professora Graciela. Com todos à distância e seguros, as falas dos convidados enalteceram o trabalho realizado nos últimos quatro anos e a liderança feminina e exemplar representada pela professora Graciela. A pandemia nos desalojou. A pandemia nos tirou da zona de conforto. E isso requer de todos, mas particularmente das universidades, um protagonismo ainda maior. E, neste sentido, eu tenho certeza que a nossa vice-reitora, juntamente com o reitor, saberão, ambos, liderar a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná, para, juntos com todo o sistema estadual de ciência, tecnologia e ensino superior, darmos a nossa contribuição na relação cada vez mais direta com a sociedade, na relação cada vez mais direta com o setor produtivo empresarial, gerar riqueza, gerar renda, gerar desenvolvimento econômico e social para todo o nosso Estado. Isso é uma honra para nós da mais antiga Universidade Federal deste país, que tem prestado serviço extraordinário a todos nós e, principalmente, a nós paranaenses, que nos orgulhamos e eu, como ex-aluno da nossa Universidade. Então, quero desejar à nossa Graciela Muniz, que tenha mais quatro anos aí, que seja de continuidade desse serviço extraordinário que está sendo feito e que, com a parceria do nosso magnífico reitor Marcelo Fonseca, que a gente continue com essa parceria que nós temos em benefício do nosso povo do Paraná. Quero parabenizar a todos aqueles que aqui estão, especialmente o nosso ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que nos acompanha aqui. Isso é uma honra para nós termos aqui, minha vice-reitora, mais uma vez, muito prestigiada e eu fico muito feliz em poder participar mais uma vez da sua posse. Seja feliz e que as mulheres do mundo inteiro te consagrem hoje, que você represente muito bem as mulheres do nosso Estado e do nosso país. Um abraço, sucesso e que Deus proteja o mandato de vocês. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca agradeceu o trabalho e competência da professora Graciela, além de falar sobre o Dia Internacional da Mulher e o cenário atual. Quem sabe, senhoras e senhores, olhemos para esse momento como aquele momento em que as mulheres do Brasil, da UFPR e do mundo ainda estavam no seu processo de conquista progressiva de lugar, de respeito e de direitos. Quem sabe, tenhamos num tempo futuro aquela época em que não precisemos mais demarcar, como devemos demarcar hoje, a importância do Dia Internacional da Mulher. Porque quem sabe, essa esperança sempre se manterá acesa, lá no futuro, todos os dias serão o Dia da Mulher. Em seu discurso de posse, a professora Graciela falou sobre os desafios do primeiro período de gestão e sobre o papel da UFPR como protagonista e agente articulador de projetos sociais, do ensino, da pesquisa, da extensão. Ela ainda destacou a importância do Hospital de Clínicas do contexto da pandemia e finalizou sua fala com um poema escrito há mais de 200 anos, versos de esperança e confiança para o trabalho dos próximos anos. Quando a tempestade passar e se amasse nos caminhos e sejamos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos felizes só por estar vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e louvaremos a sorte de manter um amigo. E aí, nós vamos lembrar de tudo o que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos terão sofrido, não teremos mais desídia e seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos que os jamais conseguido. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Vamos entender o quão frágil o que significa estar vivo. Sentiremos empatia, porque quem está e quem se foi. E tudo será um milagre, e tudo será um legado. E a vida será respeitada, e a vida que ganhamos. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, desculpe que nos torne melhores como você sonhava com a gente. Por isso que neste momento exige muita união, muita fraternidade, muita... Porque nosso barco, nosso navio, se chama Planeta Terra, e se cada um furarmos, nós todos vamos sucumbir. E penso que Deus nos dê muita força, que Deus Pai nos abençoe, nos dê muita força para continuar nesta caminhada. Então, vamos lá.